E outra empresa parceira dessa primeira edição do Show Rural Digital é a Aegro. E o Luiz está aqui para representar a empresa e contar também um pouquinho o que ele está achando do evento. Tudo bem, Luiz? Tudo certo e vocês? Tudo bom? Então, Luiz, me conta o que você está achando do evento dessa primeira edição do Show Rural Digital. Então, hoje é o segundo dia de feira, né? A gente está... Primeira vez que estamos aqui na Copavel. E estamos com a expectativa muito boa de fazer negócios aqui dentro, né? Entender um pouco o que o produtor está precisando, né? Uma plataforma digital e tentar atender as demandas aí e acompanhar essa evolução da tecnologia para eles. E me conta qual a expectativa para depois do evento, né? Essa relação de unir o agronegócio com a tecnologia que já existia, mas com essa primeira edição do Show Rural Digital, isso só complementou e também corroborou essa importância, né? Da tecnologia, de unir a tecnologia com o agronegócio. Conta para a gente a sua... Qual a sua expectativa para depois do evento? A expectativa é que o produtor saia daqui com... Entendendo o que é um sistema de gerenciamento, né? Essa parte mais digital que hoje já está cada vez mais dentro das fazendas, né? Então, a gente está querendo que o produtor hoje entenda a necessidade que... Eles têm em ter uma tecnologia dentro da fazenda, né? Que hoje, comparado com outros setores que já estão um pouco mais consolidados nessa questão, o agronegócio ainda está chegando a esse patamar. Então, a gente espera aí que conseguimos transmitir essa mensagem para os produtores aí aqui do Paraná. E agora conta para a gente o que a Aegro trouxe para o evento e também fala um pouquinho da empresa. Perfeito. A Aegro é um sistema de gerenciamento agrícola, né? Trabalhamos com produtores de grãos. Então, hoje a gente consegue fazer todo o gerenciamento da fazenda. Então, desde a parte financeira da fazenda e a parte também dos manejos. Então, conseguimos controlar desde a parte de estoque, parte financeira, toda a parte de controle dos seus maquinários, diesel, manutenção e também toda a parte de manejo. Então, você consegue montar um planejamento de uma safra e executar ela durante a safra. E isso vai compondo os custos dessa sua safra. Então, custo por talhão, custo por safra. Então, a gente consegue até falar para o produtor hoje quanto custa produzir um saco de soja ou de milho na propriedade dele. Muito legal. Muito obrigada, Thalui. Imagina, eu que agradeço.